Tchau rapaziada, tchau dos meus cria Tem meio, tem meio, primeiro meio, com primeiro vez Spike no chão, be- Subindo aí, cozinha Último jogador vivo, Spike plantado Vai lá, Gizzy Tem alguém ali Essa é um inimigo Foi de bar- Mas por que a gente não se abrace pro Pint Radianita Ninguém cuidando nele, vó Spike tá ali Último jogador vivo Vai, Jack, todo mundo de boa? Tomara, toma Rapaziada Tá duvidando, mano, da minha capacidade de dominar, de defender Guarda o processo, parceiro Tô comendo me A Thresh tá pronto Fiz um one way pra você ainda Spike no chão, me- Menos 80 Resta um inimigo Spike no chão, be- Vai, de novo, be- E eu tirei A Gizzy tá no ar Restam 30 segundos Restam 10 segundos Conta no ar Spike plantado Tu só não morreu, parceiro, porque ele atirou depois, mano Você acha que eu sou homem de jogada de Spectre, cara? Pé de bó Acho que é pra mim o que é fraca Algo localizado no ar Bem Homem, menos 130, mano Foca só na esquerda Boa Homem, menos 130, mano E a fade, menos 100, velho Testa um inimigo Aí, até Calma, calma, calma Dá contigo, maninha Último jogador vivo Ah, de novo N-134 N-134, homem Joga Goza na cara dele, mano Ah, gente Qual o seu problema, cara? Qual o meu problema, cara? É que eu tô pra B Se mexeu com um Mexeu com geral Você não viu o cara ali atirando, não? Eu vi Na hora que eu vi ele atirou Eu tentei pra... Que eu vou quitar, mano Valeu Não, vai se fuder, mano Se a gente perder mais um round, mano Pode ter certeza que eu vou quitar Cara, quita agora, mano Ah, vamo Cê quer que eu quito, né? É, se cê quiser que tá Virei partida pior Cê vai virar demais Bem ali, bem ali Bem ali Bem ali Bem ali Alguém no lado Bem ali Alguém no lado Já tá Resta um 30 segundos Não podia rolar um Não, 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 não Se não tem um Ritmo Não se mete comigo Ela não tá pronta Explode eles, mó C Cara, tem problema Tá aqui já, tá aqui já Certo, eu tô aqui Certo Spike, no chão, cê Certamente onde você está Jete menos cento Cem, jete menos cem, mano Vai, só vou Pede uma vandal aí, ó Bora, arrebentar aí Só que seu dinheiro no cuma Mostre Vai lá, Jeezy Jeezy achou um alvo Várias altas no meio Casta um mínimo Puxando Tô levando para a ação Sua ruindade, cara É só isso Mas eu não perco um round Daquele que você perdeu, não, mano Igual um bote, não Corre aí, não O cara atirando em você Ótimo, mano Então é seu ponto de vista Leve pra você, tá ligado? Aí, pra eu não pegar o Tem que ter de arma Oh, meu Deus Já vira Bem ali Lá vai fogo Acima e avante Ela não tá pronta Tá contigo, mano Sai do chão Ah, resta um inimigo Sai que no ar Temigo no ar Aí, pra nós Quero ouvir Que vai ser meio Encareceu Último jogador Caralho Quando é que esse caiu Tá com esse fone de ouvido dele, mano Acho que ele tá com o fone de ouvido dele no cu, mano Puta que pariu, mano O cara correu do lado dele, mano O cara correu do lado dele, mano E ele deu as costas pro cara Começou a correr, mano Meu Deus do céu, velho Como é que o cara é assim, mano Cala a boca, baiano Puta que pariu Vai aprender a jogar, mano Você não fode Todo dia, mano Todo dia de costas, velho De costas Explode eles, morre Tem muitos aqui Vem ali Sei exatamente onde você está Spike no chão É contigo, maninha Resta um inimigo Aventa Foda de novo O jogador vir Não se mete comigo Resta um 30 segundos Resta um 10 segundos Spike plantar O wingman tá desarmando Que loucura Bem ali Bem ali Bem ali Tava a costa Tava a costa Tava a direita Parcinha desarmando O wingman é o melhor Última rodada Antes da troca Vamos voltar mais Faz a boa Ah, eu fiquei sem dinheiro, pô Pô, pra colher Vai, fudeu Pelo que tem arma no chão Pelo que tem arma no chão Mano, tu vai morrer em dois segundos Muito Sem casa Vai lá, Dizzy Tem alguém ali Resta um inimigo Magistral Spike no B Respeita teu pai, pô Troca de lá Era mais Glória quando eles facilitam pra Resta um inimigo Acima e avante Dizzy achou um alvo Saffaca nele, bora, bora, bora Spike no chão Eu não morro com os de mim Ao contrário de vocês, frágeis humanos Tamo junto, Jax Inimigo abatido Que carregão Planta Spike, wing Se foi bem Costa, teu amigo Costa, vai te pô Spike plantado Valeu, wing Resta um in Venha De nada, pela calma Eu tô surdo De novo Com amor de pagodinho Baiano, mas a medo Tá chorando A WM Samba de malandro A mulata de sandália de prata Calma, calma, calma Tá avançando Vai lá, Dizzy Tá contigo, mano Achei você Spike no chão B Último jogador V Restam 30 segundos Vai, Jack Todo mundo de boa Toma, toma Cês sabem, né? Porque a gente perdeu Que o Geico é ruim Porque você é um bó Que o É Acabou que começar a jogar Eu vou calar Eu vou calar sua boca Eu sei com o que Vou trollar Vou trollar Vou trollar, hein Ah, aqui eu vou trollar, mano Aqui acabou, mano Aqui acabou, velho Pra quê? Pra quê? Jogar Pra ganhar Cadê meu time, mano? Falou Bem ali Último jogador Vim Roda aqui Sossega aí Pega algum da oz Cima e avante Tem alguém ali Restam 30 segundos A crush tá pronta Wingman tá plantando Spike rolando Valeu, amigão Tá contigo, maninha A crush acertou Esse Essa é um inimigo Três já rodaram Explode eles, morre Nem fudendo Aqui eu reportei Aqui eu reportei Aqui eu reporte Aqui eu reporte Tá valendo Bora 10 e 6 Reportado com sucesso É isso Reportado com sucesso Vai ter que perder Esse homem tem que perder Pra deixar de ser otário Não, eu quero perder, mano Não quero ganhar, não, mano Alvo localizado Lançada Inimigo não tem Vão direto Pouba Wingman vai plantar, Spike Sei isso Onde você está? Pode arrastar pra cima Dá uma respirada Não que eu precise Vou fazer um bate no meio Que nem os caras Vou te xerir Pô, não vou pra P não Caiu Tá maioria de echo Dropa aí pro teu pai, pô Dropa essa W aí pro teu pai Caiu Não se mete comigo Meu Deus, o que é isso, que é isso, que é isso Último jogador vivo Joga com o time Corre com o time Comoda, gente B não, B tá foda A gente tá morrendo tudo no meio A Dizzy tá no ar Eu saio, vou durar, vou durar Ah, não é possível Sem carga Planta Spike, win Spike plant Mostra it A Trash tá pronto Último jogador vi bem ali Fazer o quê? Tá contigo, maninha Matou Bora Te vejo do outro lado Vá lá Alto no gastar Cobertura Quando é isso? Ah, esse é o mesmo Meu Deus Ele disse que as bolas fazem cospe Acima e avante Errou Tá contigo, man Na lá Jogador vivo Spike no chão Ah Não chegue perto Ultimate pronto Mano, vocês estão com o fone de ouvido no cu, né? Mas só bota Puta que pariu, mano Porque os caras estão correndo na esquerda Vocês rusham igual um doido para a esquerda E dão as coxas para os caras, mano Já é o terceiro cara que eu vejo fazendo isso, velho Não, se você estiver na frente de alguém, você fala do outro Não, não quero estar na frente de ninguém, não, mano Eu quero que vocês me carregue, mano Eu quero que vocês me carregue, mano Eu não vou estar aqui me desgastando, matando e tal Para estar ganhando a partida para ninguém, não, mano Acho que é assim, mano Tá achando que é assim? É, o que é fácil, é? Vai lá, Gizzi Último jogador Bike no chão B Geralmente eu estava no A, né, Gizzi Meu Deus, eu não confiava Falou tudo, bom Alguém faz a boi? Faz a boi? Eu acho que, eu acho que a época Só denuncia para esse arme perder a conta Vai que no chão Valoriza Vai que recuperar Vamos virar, vamos virar Vamos virar, tá bem, tem um ponto aqui Resta um mínimo Acabando com eles Cuidado, para Equipe inimiga eliminada Boa Bora, galera, vamos acabar com isso, eu tenho que sair Eu também tenho que sair, mano Alguém compra para mim, por favor Bora logo terminar logo isso, por favor, mano Eu tenho que sair Ruxa mei, ruxa mei com tudo Vou smocar aqui, vou smocar Nada aqui Inimigo do B Não se mete comigo Tem coça, já vou, sabe Spike no chão, B Você é muito ruim, mano Eu sou, mano Desde quando que eu disse que eu sou bom? Desinstala, mano Desde quando eu disse que eu sou bom, pô É, você só tem dinheiro para comprar fone, né É, eu tenho fone, mano Pelo menos uma coisa eu tenho Que adianta ter um cérebro fudido Não consegue jogar o jogo Não adianta, tem um PC, tem um PC, tem o jogo e não saber jogar, mano Mosp! DTB, DTB Descide, ó Bem ali! Spike na A, véi O cara tá dizendo O céu que é Spike tá na B, mano Resta um inimigo Não te mete com a minha família, não Spike na A, Spike está na B Troca de lá Mete, pô Toda tem quando errugem Pai delus Como é que Saiu 4 Não mata1 Tô ok Não vi nem as Smokes dele, ainda Não vi Cara, eu acho que Enquitamos asITY NNn NNN Não encontré um cara cego Da B MIE Não encontrou? Não encontrei Nem você mesma, mano Aí! Você aumenta! A gente tá no ar! Tem gente ali! O Wingman vai plantar a spas! A barreira montada! O Wingman foi abatido! Aí vem costas! Ah! Tá aqui! Tá aqui! Meu Deus! Olha esse KO jogando! Tá vazando! A CESTA 1 INI! Meu Deus! Ah! Aí sim! Graças a Deus! É bom ver os caras brigarem!